O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a advertência à juíza londrinense que participou da manifestação de 7 de setembro em São Paulo e que postou foto com críticas ao Supremo Tribunal Federal. A punição aconteceu em um processo administrativo disciplinar, um PAD, que tramitava na Corte Estadual. Isabelle é alvo de uma investigação por ter participado das manifestações de 7 de setembro em 2021 em São Paulo. Em vários momentos da mobilização, alguns participantes criticaram diversas instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional. Vestida de verde e amarelo, a magistrada foi fotografada junto com um grupo de pessoas segurando uma faixa com os dizeres Supremo é o povo. A apuração do TJ contra Isabelle teve início em março do ano passado. Mesmo com a abertura do PAD, os desembargadores da Corte mantiveram a magistrada no cargo dela. Na época da abertura do PAD, ela atuava na vara da infância e juventude em Londrina. Na votação que analisou o caso realizada pelo órgão especial do TJ do Paraná, prevaleceu o voto do desembargador Luiz César Nicolau. O magistrado apontou que Isabelle, de forma consciente e voluntária, tomou parte em manifestação política, declarando publicamente apoio ao então presidente da República e suas principais pautas políticas. Além disso, o desembargador ressaltou que a juíza posou para fotografias com outros manifestantes e ostentou cartazes com reivindicações políticas. Também destacou que muitos dos dizeres que estavam nas faixas e cartazes atentavam contra a dignidade do judiciário. A juíza também é alvo de um procedimento administrativo disciplinar aberto pelo Conselho Nacional de Justiça. Porém, esse está suspenso até que o Tribunal de Justiça do Paraná conclua o processo sobre o mesmo caso. Está correta a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O problema é que essa decisão não tenha efeito erga homines, como se diz no judiciário, que alcança a todos. Porque só puniram ela porque estava lá na manifestação de 7 de setembro. Eu fico imaginando quantos juízes aí não fazem um L do Lula em tudo que é lugar e ninguém fala nada. Então tem que ser aplicada essa regra a todo mundo. Me parece que há uma certa perseguição a um dos lados. Então está correta a aplicação. O juiz não tem que se manifestar politicamente. O juiz não tem que ficar dando entrevista da hora. O juiz tem que falar nos autos. Agora, isso devia valer para todos. O que eu mais vejo é ministro do STF dando live aí, indo lá em evento do MST. Isso ninguém fala nada? Por que o Lewandowski pode plantar árvore com o MST e a juíza não pode no 7 de setembro? É isso que deixa a população indignada. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Parem de achar que vivem só no palácio de vocês. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Plantar árvore, discutir democracia, falar que cada um luta, Mark, na sua trincheira. É isso. Você tem ministros do Supremo participando de convescote ali, de comemoração e celebração da eleição de um determinado candidato à presidência. Então, assim, você cobra de uma parcela do judiciário uma coisa e outra parcela circula livremente como se nada acontecesse. Participam de reuniões, eventos em Portugal, Nova Iorque, como se nada acontecesse. Pagos, inclusive, muitas vezes, por outros empresários, por setores da educação. Ou seja, você tem ali uma diferenciação entre os níveis do judiciário. Então, ela, porque está ali no primeiro grau, é punida. Agora, e os outros que deveriam dar o exemplo, que deveriam ter esse, estão na cúpula, deveriam transferir, inclusive, parte da credibilidade ao que está acontecendo. Então, assim, é uma vergonha que os outros, né, as outras esferas do judiciário não sigam o exemplo do que faz agora o TJ aqui, punindo esse tipo de comportamento. Agora, é importante, como você bem alertou, que a punição não tenha cor ideológica, não sirva ali a ideologia da moda e de plantão. Então, que puniu uma opinião política, deve punir todas as outras, para que aí sim o judiciário tenha a sua, né, que ele siga respeitado, Mark. Porque se tem manifestação política, você vai chegar em algum momento, alguma decisão controversa envolvendo aquele ou esse lado, você vai tirar ali a presunção da isonomia que o judiciário deve ter. Então, acerta na punição, mas seria muito bom que as nossas casas superiores, a cúpula do judiciário, também tivesse esse comportamento mais reservado. Agora, eles não podem ver uma câmera, Mark, que estão dando entrevista. Se abrir a geladeira no susto, é capaz deles saírem falando alguma coisa.